Música No caí da noite, eu vi uma criatura Com sede de sangue e um senhor de luta Assim como um canto em um instinto de casa A sencilla humilha sua própria raça Nosferatu, pra tuar Arucar, você não percebeu Que esse vampiro sou eu E assim que a criatura desperta Não tenho metas, não tenho planos Na organização, resto, estou do lado dos humanos Mentei, busco um confronto, que a mim seja divertido Conheça a minha identidade pelo meu nome invertido Sou um vampiro, que mata vampiro, a potência dos meus tiros Vira o rio, atira o rio, cada um elimina Não há sentido que acabar, se tem coragem pra ir Mas se fosse eu for um lixo, sei que não passará disso Pois é que a minha presença É infernal Minhas pistolas são suaves Sem tens, é a causa de arcar Feito pra procurar quem destruir Tudo que é só que é natural Ou enquanto pode, se eu recebo A ordem será seu final Vivo em guerra entre monstros, católicos, protestantes Você não vai me matar, eu vou me regenerar antes Nem maionetas sagradas Retiram minha certeza Que eu vou voltar e te matar Mesmo sem cabeça Sou uma criatura da escuridão Você não tem noção Do porquê que eu tenho na ausência de restrição Os oponentes que me inventam Sofrem tormentos mortais Você é apenas comida Para meus cães infernal A minha missão é procurar E destruir, eu vou caçar Você morre aqui, não adiantar Me atingir, eu vou voltar E confluir de minha vontade Sem liberdade É melhor morrer Porque esse é seu final Sem restrição Tenho na minha mão A força sanguínea é de um exercito infernal A ordem é destruição O meu poder sem restrição Quem deram a liberação Alucardão Eu sou a escuridão Uma vez já fui um homem Mas minha fé me sucumdeu Me dediquei Só recebi silêncio De um Deus que traiu Me condenei Eternamente A integrar Devo servir Eu só tenho Uma missão Procurar e destruir A sua ordem eu acato Foi mortal e isso é fato Mesmo um amigo passado Se for inimigo eu mato O tempo já fui devastado O monstro come Eu tô profano Pra eu ver aquilo que eu sou Me mativo ao mortal humano Vocês tentaram me afastar Mas veja agora eu voltei Veja o sangue na resistência E tudo os que eu mato Pode ser tarde pra Londres Mas isso eu já sei A guerra de anos atrás Hoje eu acabarei Tem que respirar Se não tem noção Do poder que eu tenho Na ausência de restrição Os oponentes que eu enfrento Sempre encaram no inferno O meu nível de restrição Agora é cheio A minha missão é procurar E destruir Eu vou caçar Você morre aqui Não adiantar Me atingir Eu vou voltar Me confluir Sem revolução Sem liberdade É melhor morrer Porque esse é seu final Sem restrição Reino na minha mão A força sanguínea é de um exercito infernal A ordem é destruição O meu poder sem restrição Quem deram a liberação Quem deram a liberação Eu sou a escuridão Eu vou 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 Eu sou Eu sei Não importa o que eles digam Eu vou buscar Além do que se pode alcançar A ordem é destruição, o meu poder sem restrição Quem deram a liberação, eu sou a escuridão A ordem é destruição, o meu poder sem restrição